Puxa eu, ae, nossa, um apocaribe zumbi apareceu lá, que que é isso, ainda bem que você me puxou gata Nossa Z, tomei um sustão, sorte demais, belezinha, tá, estamos aqui nessa garrafa, beleza, vamos descer aqui pra baixo Mas, você tá escutando? Oxi, tem um monte de zumbi aqui, é um apocalipse, a gente precisa se proteger Sim, ó, tem uns que tá até utilizando a arminha ali, ó, e consegue atirar, aí é novidade, é novidade Olha só, a gente vai ter que ir para outra garrafa, porque essa garrafa aqui tá tendo um apocalipse Olha só, sim, sim, vou procurar outra É muito zumbi aqui, beleza, beleza, melhor meter o pé Eu vou procurar outra, ó, aqui Vai, procura outra aí Nossa, já sei, eu vou utilizar isso daqui, ó, pra pegar esses recursos Boa, aí, deixa eu subir aqui Vou pegar mais aqui, ó, porque essa árvore aí é gigante, é muito grande Belezinha, vamos pegar isso daqui, boa, boa, boa Isso daqui vai estar nos ajudando Mega, mega da hora Aí, 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 olha só É, galerinha, deu mega ruim Tá tendo muito, muito apocalipse zumbi A gente precisa se proteger aqui contra esses zumbis E eu já peço o apoio de vocês aí, galerinha Dando a voadora no joinha Inscreva-se aí no canal, ativa o sininho E puxa a hashtag continua, meu Para essa série da garrafa estar continuando, tá bom? Então, beleza, gatora Pode puxar eu aí, utiliza seus superpoderes Para eu ir para outra garrafa, vampira Tá, essa garrafa aqui eu acho que vai ser mais de boenas, né? Cocumero é da hora Cocumero vai ser muito bom Porque a gente pode estar fazendo sopa para a gente Isso mesmo Sopa, sopa, sopa Outra coisa que eu quero ver É o seguinte Tipo, a gente precisa de recursos, certo? Oxi Apareceu o zumbi aqui Apareceu o zumbi Vai me derrotar, vai me derrotar Me ajuda, me ajuda Utiliza seus poderes aí Vai, 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 vai Nossa Talvez você me puxou Vão lutar contra esses zumbis Realmente, tipo, tá tendo uns apocalipse de zumbis, gata Talvez só que apareceu um pouquinho, né? É Mas vão ter que lutar contra eles Vai, vai, vai Esses pequenos aqui, ó São enjoados Nossa, eu vou partir dessa para pior Puxa eu de novo Puxa eu de novo Puxa, puxa, puxa Nossa, guai Que eu vou partir dessa para pior Foi pura sorte É, vão lá, vão lá Me ajuda aí Help Vão lutar aí Contra esse apocalipse zumbi Beleza Aqui de cima eu consigo Acertar eles Tô com medo de eu cair aqui para baixo Eles me derrubaram Eu tenho arco e flecha Então vai, utiliza aí o arco e flecha Tô tentando derrotar eles aqui Beleza Vai, vai Boa Obrigado pelo arco e flecha Belezinha Deixa eu pegar aqui Acho que esses pequenos vai ser mais de boinas Cadê as flechas aí? Toma, olha Se isso mais tranquilo Toma Boa, boa, boa Toma Aí, derrotamos Boa Conseguimos aqui Mas que nem eu estava dizendo Eu quero ver Se a gente vai conseguir Ferro Mais o que? Diamante Porque a gente precisa Então tipo assim Em todo local assim No mundo do Minecraft A gente encontra isso descendo para as últimas camadas Será que se a gente descer aqui para baixo A gente vai encontrar isso? Será? Isso que eu quero descobrir Será que nessas garrafas Olha só Tem Conseguimos já Diamante Eita Já está vindo mais zumbi aí Estou escutando barulho Mas olha só que da hora Consegui mais diamante E aqui é o finalzinho da garrafa Consegui esmeralda também Beleza Ô lobinha Pode lutar aí contra esses zumbis Se é fortuna Se é vampira forte Forte, forte Então vai Luta contra esses aí Pensando bem Na minha bancada de trabalho Eu deixei lá em cima Já posso fazer uma espada de diamante Nossa Vai ser mega topzera Tá bom Eu vou subir aí para cima Agorinha Ó Encontrei ferro Realmente então Aqui nessas camadas A gente consegue encontrar Ferro Diamante Esmeraldas Esmeraldas Nossa Que top hein Beleza Ó Vou subir aí em cima Já derrotou os zumbis Tudo aí Não Tô derrotando ele Tem muito Nossa Tem muito mesmo Tem mais muito zumbi Aqui E o pequeno Que é o mais enjoadinho Aqui ó Vai dar mega ruim Vai dar mega ruim Vai dar ruim demais Sai de mim Sim Ele é rápido E enjoado Sai 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 Zumbi Essa Toma 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 Derrotei Deu mega ruim É a partir dessa Para o pior Simplesmente a partir dessa Para o pior Beleza Tô aqui de volta Vamos lutar aí Contra esse apocaripe Zumbi Olha só A gente pode construir Também Uma base Verdade A gente pode escolher Uma das garrafas E construir uma base Porque a gente precisa Se proteger Desses zumbis Então Vamos derrotar ele Aproveitar que ele tá aí boiando Mas tá Olha só Realmente a gente consegue Diamante Ferro E diversos Outras Coisas Outros minérios É só a gente minerar Entendeu Que nem no Minecraft normal Então Da hora aqui Que Nessas garrafas ali A gente consegue Eu vou Adquirir bastante Diamante agora Para eu conseguir Uma armadura Topzeira Se não É Eu não vou conseguir Lutar Contra o dragão Lá né A gente precisa Tá mega Equipado E o da hora Também Que aquele local Que você me puxou Tem bastante Livros A gente vai conseguir Encantar Nossos equipamentos Nossa Eu tô até imaginando Eu achei um lugar Aqui com lava Mas tem uns É É Aham Vai Me puxa aí então Puxa aí para esse local Vamos explorar outra garrafa Nossa Eu tinha encontrado Uma esponja lá embaixo Ah Que da hora A gente não vai precisar Ah não A gente vai precisar Ir para o Nether Sim Porque Os Base Não tem aqui Mas olha só Que da hora Será que tem outro local Ali para cima Nossa Eu vou ter que fazer Um caminho Depois É Ligando É Cada garrafa Aí vai ser mais Mais rápido Mas olha só Me puxa para aquela garrafa Lá que eu tava Vai lá Vai lá Me puxa para ela Nossa Que da hora É bom saber Que aqui A gente já consegue Bastante Recursos Mas É Pelo O inquívo que pareça A gente vai ter que ir Para É O Nether Né Vamos ter que fazer Um portal aí do Nether Parece que Tá vindo Um zumbi aqui Ó Didi Tá spawnando Oxi Ó Consegui Zumbi Cuidado É Eu tenho Cuidado Eu fechei ali Não ia dar Mega ruim Olha só Eu consegui aqui Ouro gata Ouro 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 E pelo jeito Eu vou precisar É de De guardar Esses recursos Aqui Porque meu inventário Já tá lotado Lotadíssimo Com esses outros Aqui ó Eu posso utilizar A maçã Galerinha E fazer Maçã do caprioto Maçã douradinha Para a gente Esse maçã É mega Mega forte Olha só Lobinha Me puxa Para uma outra Garrafa Aí Beleza Me puxa Para aquela Garrafa Que a gente Tá no início Calma aí O que tem aqui Aí é zumbi Não Pequeno Vai 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 Eu preciso que você me puxa agora Nossa esse zumbi pequeno É muito enjoado Mas é muito enjoado mesmo Tá É aqui que a gente tava né Onde a gente começou Lobito tá até aqui É aqui Beleza Então tá bom Então Vamos vir para cá Boa Aqui ó Eu consigo guardar Eu vou guardar isso daqui Isso Beleza Cadê a fornária Tá aqui ó Vou colocar aqui a fornária Para esquentar Os ouros Beleza Eu preciso É De madeira Não tenho Não tenho nada Para esquentar meus ouros É mega ruim Vamos ter que minerar Aqui para baixo Aqui ó Porque talvez até aqui embaixo Deve ter Um carvãozinho Para a gente Ou mais alguma coisa Parece que aqui ó A gente consegue descer Mais para baixo Olha só Tem redstone Já consegui Redstone aqui ó Nossa Tem mais muito Recursos da hora Sim Estamos com sorte Só que É Tá tendo muito Apocalipse zumbi né Ainda bem Que A gente já lutou aí Contra os zumbis E agora é só A gente pegar aqui ó Nossa Eu encontrei mais muito Ferro Galinha Antes de vocês Saírem dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supimpa Da família Wolf Tenho certeza que vocês Mão estão gostando Vai 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 Acesse Acesse